Salve, salve, galera! Beleza? Kazuki falando. Bem-vindo a mais um vídeo de Saint Seiya Awakening. Continuando essa série do Diário de um Free-to-Play, onde eu criei uma conta pra poder aplicar todas as dicas que eu dou pra vocês na prática, gravando aí diariamente ou a cada dois dias, né? Trazendo um resumo do que eu fiz na conta, qual que é o objetivo, aonde eu tô, aonde eu quero ir, né? E no último vídeo falamos de Cosmos. Eu liberei o Cosmos no nível 20, né? 21, eu acho, se não me engano. A gente falou bastante de Cosmos. Muita gente gostou. Só que tem mais coisa pra gente falar de Cosmos, né? Tem a parte de refinamento, que é o que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu gostaria muito que você desse o like no vídeo. Se você não deu like ainda, cara, ajuda aí o tio Kazuki, dá o like e se inscreve. Muita gente que assistiu meu vídeo não é inscrito no canal, cara. Mais de 60% das pessoas assistem o vídeo e não clica no botão de se inscrever. Ajuda aí o tio Kazuki, se inscreve. Se você não gostar do canal depois, você pode remover a inscrição. Tio Tio não vai ficar bravo não, tá bom? Bom, antes da gente falar a parte de refinamento de Cosmos, gostaria de adicionar mais aí um pouquinho, que é o seguinte, cara. Olha que orgulho dessa conta. Olha a quantidade de diamantes que eu tenho guardado. Eu não tô fazendo invocação, cara. Eu tô guardando tudo. Sem, claro, atrapalhar a minha conta, né? Eu tô fazendo sempre aqui os refis. Eu não fiz ainda hoje, né? Vocês sabem que é bem complicado jogar em duas contas. Então, sempre tô dando refil, sabe? Pra poder ficar forte. Então, eu dou refil até... Você pode clicar aqui, não tem problema. Até 3 tá ótimo, tá? Mais que isso, é meio maluquice. Eu tô dando refil também na arena, cara. Eu tô começando a fazer isso daí. Por quê? Eu tô conseguindo pegar sempre as recompensas aqui, ó. Tô pegando esse baú aqui. Vale muito a pena. É pouquíssimas gemas que você gasta pra dar refil. São 5 atentativas a mais aqui na arena. E realmente, tá fazendo toda a diferença, cara. Porque, olha só que legal. Isso sem fazer, sem focar na arena, olha o ranking mensal de cavaleiro, tá? Da arena de cavaleiro. Deixa eu ver aqui. Semanal. Olha aqui. Mano, ficamos entre os top 100. Isso sem focar no PvP, tá? Só basicamente jogando o jogo e fazendo só os ataques diários. Se você venceu, venceu. Se não venceu, a gente só tava simplesmente gastando ali a arena. Cara, realmente vale muito a pena você dar uns refil aqui na parte de arena aqui. Se eu tivesse feito isso, eu acredito que ficaria pelo menos ali entre os top 30, top 20. Se não, entre os top 10, cara. Sim. Uma conta secundária de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tem a conta principal, ficamos entre os top 100. E se a gente tivesse dado um pouco mais de foco, eu acho que chegávamos entre os top 10. Isso mesmo, cara. Mano, sensacional. Bom, vamos entender então um pouquinho de Cosmos, como eu disse pra vocês, tá? No último vídeo, a gente falou de Cosmos na parte 1. Se você não sabe o que eu tô falando, essa série do Diário de um Free to Play, olha aqui embaixo nos comentários. O primeiro comentário meu, fixo, que eu vou deixar bem fixo aí, vai ter um link da playlist. Aqui tem todos os vídeos. Então, se você tá começando a jogar agora, cara, muitas das perguntas que vocês me fazem na live, eu já respondi durante essa série. Esse aqui eu acho que é o quinto vídeo, ou o sexto, mas eu acho que é o quinto vídeo. Então, tem muita coisa que eu já respondi, já trouxe pra vocês. Dá uma olhada aqui na playlist, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Cosmos? Bom, como eu disse pra vocês no último vídeo, né? Aqui nós temos os Cosmos e temos as raridades dele. Eu recomendo você fazer esse esquema de refinamento somente em Cosmos, que tenha substatos, que valem a pena. Por exemplo, esse Cosmo aqui, ele é um ataque físico, né? E pegou substatos de ataque físico, porcentagem. Então, é um Cosmo que vale a pena a gente aperfeiçoar ele, tá bom? Então, a gente vem aqui e aperfeiçoa. Bom, eu vou dar de Food aqui, ó. Se você selecionar todos, a gente vai aumentar aqui. Vamos ver se eu consigo passar ele, pelo menos, pro mais oito. Tá? Vamos ver aqui que a gente vai ter mais substatos. Vamos lá. E bastante Food B aqui. Os B, gente, meio que servem só pra Food mesmo, tá? É muito difícil você dar upgrade em um Cosmo B, tá bom? Os Cosmo A já são mais importantes, Mas eu vou dar um Food aqui mesmo, só pra gente poder pegar um substato a mais. Bom, quando ele pega no mais oito, ele vai pegar um substato a mais. Aqui ele veio uma death física bem ruinzinha, mas não tem problema, nós vamos dar uma refinada nele aqui. Aqui, ó, na parte de refinar, nós podemos aumentar esse substato. Então, ó, vou colocar aqui, ó, prévia de refinamento. E o que vai acontecer? Você vai clicar aqui no botão refinar. Aqui vai aparecer na tela direita como ele está, né? Como ele vai ficar, né? Da esquerda como está e da direita como vai ficar. Então, antes eu tinha 0.75 de pontos de vida, e agora ele ficou 0.79. O ataque físico 0.75 foi pra 0.79. E a defesa tinha mais 3, foi pra mais 6. Se você quiser gravar, ou seja, deu bem legal, os 3 aumentou, você clica aqui, ó, novos atributos. Legal, você pode ver que aumentou um pouquinho a barrinha. Aí você clica refinar de novo. Olha aí, os 3 atributos, de novo, aumentaram. Tem uma classificação aqui, mas você não liga muito pra isso, não, tá? Só, simplesmente, preste bastante atenção se isso aqui vai ficar verdinho. O que acontece? Às vezes, vai acontecer isso aqui, ó. Ficou vermelho. Então, não dá pra você focar nos 3 substatos. O ideal é você focar em 1 substato. Por quê? Tem hora que 1 vai subir, 1 não vai subir. Então, de vez eu gravar aqui, porque o que eu quero é o ataque físico. Os pontos de vida são importantes? São importantes, mas não é o que eu tô querendo focar aqui agora. A defesa física é importante? É, mas eu não quero aqui agora. Eu quero que esse ataque físico chegue até lá no máximo. Então, eu não vou aceitar esse atributo, porque vai diminuir meu ataque físico. Eu vou clicar pra refinar de novo. Olha aí que legal, agora ficou verde. Aí eu salvo. Ah, mas o ataque físico ali ficou baixo. Não tem problema. O que eu tenho que focar é só nenhum. Olha aí, ó. Foi pra 0,97. Os outros dois caiu? Não tem problema. Eu simplesmente vou salvar. Então, você clica no amarelo pra rodar. E no da esquerda aqui pra salvar. Olha lá, 1%. Não, não quero. Ah, 1,04. Então, você pode ficar refinando aqui, né. Ó, refina de novo. Até aumentar. Tô ganhando um monte de conquistas aqui, né. Ó, aumentou, beleza. Salvou. Salvou. Não. Não. Às vezes aparece isso aqui. Você clica aqui, esconda-se. Por quê? Ele falou, pô, o que rodou ali, né, é muito bom. Você realmente quer rodar de novo? Não. Com certeza, você coloca aqui. O que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu quero que o ataque físico chegue aqui nos 2%. Então, eu vou salvar até ele chegar nos 2%. O que que gasta fazendo isso aqui? Bom, primeira coisa. Você vai gastar gold. Gold nunca foi um problema, tá. Então, você pode ir de boa. Olha só. 1,29. Vai rodando, vai rodando. 1,44. Pô, bem. Não. 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 Ó, 1,54. O que acontece? Quanto maior a barrinha se aproximar da direita ali, mais difícil vai ser, entendeu, dela ficar verdinha. Então, quanto mais a esquerda, maior a chance dela sempre ficar verdinha. Quanto mais próximo da direita, muito difícil dela ficar verdinha. Vai chegar um momento que eu vou rodar umas 10 vezes aqui e eu não vou conseguir subir a barrinha do meio ali, né, que é o ataque físico. Mais uma conquista. Refinar Cosmo. Você percebe-se que eu tô gastando o que? Essa moeda aqui, ó. Chama Refinar. Eu tenho 88. Então, brother, não é uma coisa que você vai ter infinitamente. Não é só o gold. Você vai gastar isso aqui, ó. Beleza, pegou 2%. O que acontece? Agora, que pegou 2%, supondo. Na verdade, o ideal é você subir a barrinha até lá na frente, tá. O ideal é que agora, entendeu, vamos supor que eu não quero mais, né, focar no ataque físico. Eu quero aumentar o meu segundo sub-atributo, que é o ponto de vida. O que você vai fazer? Você vai travar. Você vai clicar aqui, ó, no cadeado. Clicando no cadeado, ele nunca vai cair, tá. Ele também não vai aumentar. Ele fica travado. Esse status aqui nunca vai ser rerolado. Então, eu vou apertar Refinar. Você vai ver, ó. Ele não caiu. Os outros caiu, mas ele não vai cair. Ó, agora, tá vendo, aumentou. Então, eu vou focar no meu novo atributo. Que, no caso, é ponto de vida. Tá vendo lá? Tô focando lá. Ó, de novo. Ficou vermelho. Então, o ataque físico nunca vai cair. Agora, eu tô focando em aumentar ali o sub-status, que é o ponto de vida. Qual que é o problema disso daqui? É que, além de gastar aqui essa moedinha que é Refinar, você também vai gastar a tranca de refinamento, né. Que significa, se você colocar um cadeado aqui, você vai usar uma tranquinha dessa daqui. Se você colocar dois cadeados, você vai gastar duas trancas toda vez que você tentar. Então, preste bastante atenção nisso aqui pra você não gastar. Eu não recomendo... Ah, eu esqueci de cheirar o String Labs. Alguém acabou de dar follow lá na Twitch TV. Então, eu não recomendo você fazer isso aqui com o Cosmos nível baixo, tá. Eu recomendo muito você fazer com o Cosmos só de ranking S pra cima, tá. E, geralmente, quando vem status muito bom. Então, olha aqui, ó. Eu acabei de pegar um Cosmos e colocar 2% a mais de ataque físico. Pode parecer pouco? Pode parecer pouco. Mas você vai ver. Se eu coloco aqui uns 2% de ataque físico aqui, uns 2% aqui, uns 2%, chega até 3, tá. Uns 3%, então vamos arredondar pra 3. 3, 6, 9% de ataque físico. Aí, aqui de novo, mais 9, 18. Então, mais 9, 27. Mano, 27% de ataque físico, você vai pegar só se você pegar 1 substatus de ataque físico porcentagem em cada um desses. Você pode pegar 2 ataques físico porcentagem, tá. Ou não exclui o outro. Eu tenho, acho que tem uma runa aqui que tem 2 status de porcentagem, tá ligado. Eu não lembro, não vou ver se eu acho. Não sei se é na minha principal. Mas, ó, eu consigo pegar substatus igual ao status principal. Tem muito jogo que não deixa isso acontecer, tá. Mas aqui pode. Então, se você tem um Cosmos que é de crítico, você pode pegar um substatus de crítico também, entendeu. Então, refinar o Cosmos e aumentar o substatus dele até chegar próximo aqui é um desafio muito grande. Vai moeda pra caramba. O Gold nem é tanto problema assim, mas, com certeza, os materiais são um problema, tá. Então, é isso que você vai fazer, tá. Sempre procure fazer em ranking S pra cima. Os SS são os melhores. Eu não sei se eu tenho SS aqui, deixa eu ver. Eu acho que não. Essa conta aqui tá bem novinha. Você vai acabar ganhando alguns SS durante a progressão do jogo, tá. Então, basicamente, era isso que eu tinha pra falar de refinamento de Cosmos, tá bom. Então, use... Ah, eu esqueci de falar lá uma coisa importante. Pera aí, volta lá no Cosmos. Existe um modo avançado. Deixa eu mostrar pra vocês. O que acontece? Vai chegar um momento que vai estar muito difícil você conseguir aumentar. Você pode vir aqui em avançado e refinar 5 vezes ao mesmo tempo. Por exemplo, vou travar esse cara aqui. Eu vou refinar 5 vezes ao mesmo tempo. Ele vai, basicamente, refinar pra você 5 vezes e aí você escolhe, entendeu, o que você quer. Então, você vem aqui e coloca novos atributos. Eu acho que, se eu não me engano, você escolhe um aqui. Por exemplo, eu quero esse daqui que aumentou 1.29 mais 6. Você vem aqui, seleciona. Você viu que ele ficou com uma cor diferente, ó. Seleciona e dá um novo atributo. Qual que é o problema disso? É que, brother, você basicamente gastou 5 vezes o material daqui de cima. Isso você vai fazer quando, provavelmente, a barra tá muito próxima aqui e tá complicado de você conseguir dar upgrade. Eu, tendo paciência, eu venho aqui e faço um refinamento 1 por 1. Porque, se você fazer um refinamento e já caiu verdinho, cara, você já poupou os outros 4. Aqui embaixo, se você refinar e na primeira vez que você tentar e der certo, cara, meio que os outros 4 refinamentos ali, basicamente, você gastou de bobão. Então, acredito que, se você tiver paciência, faça normal, nunca faça avançado. Porque você sempre vai gastar 5 runs, 5 rodadinhas aqui de refinamento, tá bom? Bom, galera, eu acredito que deu pra vocês entenderem. Você viu que a conta tá ficando muito forte, tá? Eu gostaria muito que vocês deixassem aí embaixo as suas dúvidas ainda da série. Se tiver durante a série, eu vou indicar pra vocês qual é o vídeo que eu já respondi isso daí. Mas eu gostaria de saber o que vocês ainda têm de dúvida pra eu trazer pro próximo vídeo, beleza? Aqui eu tô, basicamente, montando alguns times. Eu tô bem cansado, eu tô gravando isso aqui já é meia-noite e 5, né? Só soma mais uma hora. E hoje foi uma live incrível, que eu adorei. A galera, realmente, lá na Twitch TV, deu muito apoio lá na live, tá bom? Venha participar das lives aí. Tô fazendo live todos os dias lá na Twitch TV, tá bom? O link também tá aí embaixo aí. Bom, galera, agora eu vou farmar aqui um pouquinho minhas ruínas épicas. Vou dar um upgrade nos meus personagens, né? Por exemplo, aqui, vou dar um upgrade na Marin. Vou dar um upgrade na June. Vou dar um upgrade, provavelmente, na Yuzuriha The Crow. Que é um personagem muito bom pra minha composição, beleza? Eu não devia ter dado esses refis aqui, não, cara? Eu devia ter feito lá o método do Cerberus, né? Mas não tem problema. Eu vou deixar aqui refinando as ruínas épicas enquanto edito esse vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Não esquece do like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E até mais. Fui! Galera, não esquece de conferir os meus outros conteúdos. Tem bastante coisa no canal, tá? Eu tô deixando alguns links legais aqui pra vocês conferirem. Dá uma olhadinha aí se você ainda não viu. E se você não é inscrito no canal, clica no botão aí, ó. Tô deixando preparadinho pra você clicar e virar um inscrito do canal. Agora sim, tô indo nessa. Muito obrigado. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.